Agora é o momento exato Queira você ou não queira Vai ter que me ouvir Depois você pode seguir Pra onde quiser Não me interessa mais você Não me interessa mais O que você fez pra mim Não se faz Não me interessa mais você Não me interessa mais O que você fez pra mim Não me interessa mais você Eu fiz de tudo para manter a nossa felicidade Porém você nunca me ouviu Nunca disse a verdade O grande amor que eu lhe dei Você deixou de lado E hoje em diante entre nós Está tudo acabado Não me interessa mais você Não me interessa mais O que você fez pra mim Não se faz Não me interessa mais você Não me interessa mais O que você fez pra mim Foi demais Foi demais Foi demais Foi demais Legenda por Sônia Ruberti